Olá, meus queridos, tudo bem? Olha o rock aí mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre cálculo de demanda de uma unidade multifamiliar com mais de 6 unidades. Eu já postei um vídeo falando sobre unidade multifamiliar até 6 unidades, e agora vou falar então a respeito de unidade multifamiliar acima de 6 unidades. Tá ok? Então vamos lá. Exemplo, eu quero ter um prédio, uma residência multifamiliar, com 10 unidades de 85 metros quadrados e mais uma área comum. Cada unidade, quer dizer, cada apartamento, possui de iluminação e tomadas 8.500 watts, de aparelhos de aquecimento, que é o chuveiro, 2 chuveiros de 4.400 watts, 3 condicionadores de ar, tipo de janela, de 7.500 BTUs, uma bomba para banheira de hidromassagem de 1 terço de cavalo. Já no circuito de serviço, o que eu tenho? Eu tenho iluminação e tomadas, eu tenho 8 kW, para aparelhos de aquecimento, que é tipo chuveiro, eu tenho 2 chuveiros de 4.400, e motores, eu tenho uma bomba de meio cavalo, e mais 3 motores, que são dos elevadores, de 5 cavalos. Primeiro, vamos calcular a demanda das unidades de consumo dos apartamentos. Então, D1, eu tenho 8.500 watts, que dá 8.500 kW, que é igual a 8.500 kVA. Aí, eu vou naquela tabelinha, aquela tabela 6.3, lá do nosso RECOM. Aí, eu vou fazendo a cada grupo de 1.000, a cada grupo de 1 kVA. O primeiro kVA, multiplico por 0.80, o segundo 0.75, o terceiro 0.65, e vai assim por diante. Fazendo aquela continha, que você já sabe, que você já viu nos outros vídeos, que eu já postei sobre isso, dá 4.65 kVA. Isso é o D1 dos apartamentos. D2, aparelho de aquecimento, chuveiro. Então, são 2 chuveiros de 4.400 watts, que dá 8,8 kW, ou 8,8 kVA. Se você quiser considerar chuveiro de 5.600, 7.500, tudo bem. Fica a seu critério. Não pode ser abaixo de 4,4. Isso aqui não tem como. Como são 2 chuveiros, a demanda é de 0.75, isto é, 75%. Então, meu D2 vai ser 2 vezes 4,4 kVA, vezes 0.75. Vai dar 6,6 kVA. Bom, D3, que são os condicionadores de ar, tipo janela, eu tenho 2 de 7.500. Vindo aqui na tabela, ar condicionado tipo janela menor ou igual a 9.000 BTU hora, 584. Então, eu venho aqui, né? E até 4 aparelhos, eu considero 100%. Tá ok? Então, eu venho aqui, ó. D3, 3 vezes 7.500, quer dizer, então é 3 vezes 0,584. Vezes 1, que é 100%. Então, dá 1,75 kVA. Motores, eu tenho um motor de 1 terço, né? Que é aquele motor da bombinha de hidromassagem lá do banheiro. 1 terço é 0,77. Tá? Como é um motor só, é 100%. Então, é 1 vezes 1 terço. Isto é, 1 vezes 0,77, vezes 1, que é 100%. E é um motor só. Então, por isso que tá aqui, ó. 1 vezes 0,77, vezes 1. 0,77 kVA. Ótimo. Aqui não temos nem D4, nem D6, né? Demanda total dos apartamentos, né? De cada apartamento. 4,65 da iluminação. Mais 6,60 do chuveiro. Mais 1,75 dos condicionadores de ar, né? Tipo janela. Mais 0,77 dessa bombinha de 1 terço. Somando tudo isso, 13,77. Multiplicando por 0,92, dá 12,67 kW. Isto é, 3,77 kVA ou 12,67 kW. Aí você indo lá naquela tabelinha 8.2, para dimensionar o material, então você vai ter o quê? Eu vou botar este medidor dentro de um armário para 12 medidores, né? Que são 10. Eu tenho um armário, né? Com 4, com 8, com 12, né? Com 16, 20 e 24. Então, no meu caso, eu vou usar armário com 12. Né? Os cabos que vão alimentar os medidores dos apartamentos é de 10 milímetros, né? Porque eu tô aqui, ó. T1 até 15. Então, ó, 40, trifásico de 40 e cabo 10 milímetros e o terra também 10 milímetros. O disjuntor de 40, a corrente por circuito dele é de 5 kA. Né? Só virar na tabelinha 10.3. Ok? Tá? Que é essa tabelinhazinha aqui, né? Assim, o influenciamento, tá? O barababá tá aqui, ó. 10 milímetros é de 5 kA. Tá beleza, gente? Bom, para a demanda da proteção geral, né? Dos agrupamentos, né? Dos apartamentos, como é que eu faço isso? Eu vou pegar o kVA em função da metragem de cada unidade e multiplicar pelo fator de diversificação, que é o número total de apartamentos. Como aqui, aí eu tenho a tabela 6.11 e 6.13. Tá? Aí na 6.11, né? Que é para unidades que utilizam aparelhos de aquecimento de água, né? Se fosse sem aquecimento de água, seria a tabela 6.12. Né? Se lá fosse, por exemplo, tudo a gás, né? O aquecedor, né? O chuveiro fosse tudo a gás, você usaria a tabela 6.12. Como aqui eu vou ter chuveiro elétrico, Então, eu considero a tabela 6.11. Então, pela tabela 6.11, eu venho aqui, né? 85 metros quadrados. Achei 3,04 kVA. Tá beleza? Agora eu vou para a tabela 6.13 e veja aqui, ó. 10 apartamentos, olha lá. Número de apartamentos. 10. 9.64. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o 3,04 da tabela 6.11 vezes o 9.64 da tabela 6.13. Fazendo essa continha aí, está dando 29,31 kVA. Se você multiplicar por 0,92, para transformar em kWh, vai dar 26,97 kWh. Vamos agora para a parte de serviço. Demanda de serviço. Aí eu tenho lá, D1, iluminação em tomadas, 8 kWh, tá? Ou 8 kVA. Aí pela tabela 6.3, para a parte de área de serviço, a residencial, para os primeiros 10 kVA, eu considero 80%. Tá legal? Então, eu vou pegar o meu 8 kVA e vou multiplicar por 0,8, que corresponde a 80%. Ok? Com isso, vai dar 6,4 kVA. Aparei de aquecimento. São 2 de 4,4. Então, vai dar 8,8 kWh ou 8,8 kVA. Mesma coisa, né? Como são 2 chuveiros, eu considero 75%. Então, vai ser 2 vezes 4,4 vezes 0,75. 6,6 kVA. Agora, vamos para os motores. Então, eu tenho 3 motores de 5, e eu tenho mais um motor de meio cavalo. Então, pela tabela aqui, 5 cavalos, eu venho aqui, 6,02. E, meio cavalo, eu venho aqui, meio cavalo, 0,87 kVA. Então, vai ser 3 vezes 0,02... Desculpa, 3 vezes 6,02, que são os 3 motores de 5 cavalos, dos elevadores, mais 0,87, que é essa bomba de meio cavalo. Como eu tenho 4 aparelhos, eu venho aqui, 4 aparelhos, 57,5%. Isto é, vou multiplicar por 0,575. 57,5. Fazendo isso, tá? Somando os motores, e multiplicando por 0,575, achei 10,88 kVA. Beleza? Qual vai ser, então, a minha demanda de serviço? 6,40 da iluminação, mais 6,60 dos chuveiros, mais 10,88 dos motores. Fazendo esse somatório, 23,88 kVA, vezes 0,92, vai dar 21,97. E indo lá naquela nossa tabelinha, 8,2, não é isso? Aqui na tabela 8,2, tá dando 23,88. Então, vem aqui, é o T2, é o T2 que eu vou aqui usar. Então, tá aqui, disjuntor de meia a 3, cabo 16. Então, tá aqui, disjuntor de meia a 3, cabo 16, tá legal? Cabo 16. Aqui, apareceu esse ponto 30, esse 4 cabos aqui, 16, esse aqui, 35, esse aqui está errado, tá? Não é não, eu estou aqui, a minha demanda é de 23,88, 23,88 é aqui, é cabo 16 para tudo, 4 cabos 16 mais o terra, tudo de 16, aqui não tem 35 milímetros não, tá? Aqui está errado, 16, agora está certo. 16, disjuntor então de 63 amperes, corrente de curto-circuito, de 5 k, ótimo. Vamos agora ver a demanda do ramal, né? Porque vem os cabos, tá? Da light, que eu chamo de, o ramal, vai, né, isso, alimentar, tanto a área, o medidor de serviço, como o barramento que vai alimentar os medidores dos apartamentos, tá ok? Lembrando sempre que o medidor de serviço sai antes, tá? Do, do barramento dos apartamentos, tá ok? Bom, então como é que vai ser a demanda do ramal? Vai ser a demanda do, do agrupamento, tá? Mais a demanda do serviço, vezes a, 90. Então fazendo isso, 29,31, mais 23,88, vezes 0,90, dá 47,87 kVA, ou 44,04 kW. Aí eu vim aqui na minha tabelinha, Aí beleza, eu tô aqui, 47,87, tá aqui, ó, e tá dando o que? 150. É isso, tá dando aqui, meu medidor, né, a demanda do meu ramal, vai ser o cabo de 70 mm, tá aqui, ó, vai dar 47, podia até, de repente, botar o de 50, tá? Mas vamos, porque excedeu muito pouco, né, 47,87, mas vamos chegar à tabelinha, 150, né, que você vê a proteção geral, então, meu cabo é de 70 mm, e o meu terra é de 50, beleza? Então vem aqui aquela mesma explicação, né, que eu tinha dado, caixa polifásica transparente, blá 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 blá, aquele negócio todo, né, mostrando qual é a documentação que a gente tem que mostrar, nesse caso aqui, eu sou obrigado a fazer o detalhe, né, da, dos meus medidores, né, da minha, porque passou de 6, o projeto tem que ser completo, tá, você tem que fazer um projetinho, em uma folha A2, ou A1, então você vai preencher, né, o PSDC, eu já expliquei como é que é, pedido de estudo, ligação nova, residencial, né, 220, 127, que é atenção, aqui, né, o 44,04 kW, e aqui o 47,87, que foi aquilo que nós calculamos, né, em KVA, multiplicando por 0,92, baixar em kW. Como é uma ligação nova, não tem nada ligado, é tudo a ligar, né, ramal aéreo, tipo de ligação aérea, sistema convencional, né, não precisa, né, e beleza, né, vai ser no poste, de concreto, com 7 metros, 150 dk N, exatamente como eu já expliquei isso anteriormente, tá, aqui eu não vou preencher isso daqui, ó, porque o meu projeto de entrada coletiva não vai ser simplificado, até 6 medidores é o simplificado, aí você preenche tudo isso aqui, ó, aqui no meu caso vai ser o que? Projeto completo, inclusive você não precisa nem preencher isso daqui, se você não quiser, ó, porque isso aqui, tudo isso que está aqui, que é o nosso cálculo de demanda, ele vai estar escrito na plantinha, que nós vamos ter que apresentar, tá, mas se você quiser, pode preencher aqui, não tem problema nenhum não, tá, então aqui está, o projeto que você tem que apresentar, tá, inclusive o carimbo não é mais esse, tá, o carimbo mudou, tá, o carimbo agora da, da concessionária, é esse daqui, tá, o carimbo é isso aqui, né, é onde vão todos os dados da sua instalação, né, o endereço, o tipo de ligação que é, tá legal, bonitinho, qual é a tensão de alimentação, quem é o profissional responsável, tá, beleza, agora o carimbo é esse aqui, mudou, tá legal, mas aqui eu vou te mostrar a planta ainda pelo antigo, né, o carimbo antigo, é esse daqui, então o que tem que constar nessa planta, tá, eu vou explicar cada um desses itens separadamente aqui embaixo, eu tenho que fazer, tá, o projeto do quadro de cargas, tá, aparelho em 101, 85 metros quadrados, eu tenho 8,5 quilowatts de iluminação, mais 8,8, né, de ar condicionar, ou desculpa, de chuveiro, mais 3,48 de condicionador de ar, mais o motor, e vai por aí afora, aí aquele cálculozinho que você achou ali, tudo bonitinho, aqui tudo no exemplo, não tem, não tem muito a ver com esse, aí de cima não, tá, isso aqui é só mais ou menos, para você ter uma ideia, tá, pode ver que aqui, na realidade aqui, é 0,77, não é 0,60, tá, aqui é só para você ter uma ideia, de como é essa plantinha, tá, aí você vai dizer, que lá tinha dado 40 amperes, aqui está com 60, isso aqui é só, um exemplo, que eu estou dando, tá, essa planta aqui, não tem nada a ver com esse exemplo, aqui de cima não, tá ok, mas só para você saber, então você vai ter que fazer esse quadro de carga, de cada uma das unidades, aqui você vai botar o total do agrupamento, que você calculou, aqui você vai botar a parte de serviço, tá vendo, pode ver que na parte de serviço, eu não botei direito aqui, quantos motores são, nem nada, beleza, aí todo aquele cálculo de demanda, o fator de diversificação, aquele negócio todo, você vai botar aquilo aonde? aqui ó, cálculo de demanda, das unidades, aqui ó, cálculo de demanda das unidades, de cada apartamento, D1, 8,5 quilowatt, dois chuveiros, né, mais três ar-condicionado, de 3 quartos, lá, lá, aí calculou, a demanda por apartamento, em KVA, e em quilowatt, aí transfere aqui para cima, com essa tabelinha, depois você vai, o do agrupamento, total do agrupamento, né, ver qual é a área, para ver o quanto de KVA vai ser, ver quantos são, para fazer a, ver a tabela de diversificação, multiplica, e esse valor você vai colocar aqui, em KVA, tá beleza, se quiser multiplicar por 0,92, para botar aqui em quilowatt, também pode, a demanda de serviço também, né, você vai calcular, toda a demanda de serviço, aí você vai calcular aqui, eu vou botar aqui iluminação, chuveiro, as bombas, o quanto deu em KVA, e o quanto vai dar em quilowatt, qual vai ser o cabo, que você vai usar, qual vai ser o disjuntor, qual vai ser a medição, aqui eu vou ter no armário, os 10 medidores, e do lado de fora, eu vou ter uma CPG, 200, com o medidor de serviço, e com a minha chave, de proteção geral, tá ok, eu tenho que fazer o detalhe, da malha de aterramento, passou de 6 unidades, eu tenho que fazer uma malha, com 6 hastes, né, de 2 metros e 40, separada entre elas, né, no mínimo, de 2 metros e 40, que é a mesma distância, né, a distância entre as hastes, corresponde, no mínimo, a altura da haste, como a haste tem 2 e 40, a distância entre as hastes, também será, de 2 e 40, no mínimo, tem que fazer uma planta, de situação, mostrando a medida total, a medida da rua, uma rua próxima, né, aqui por exemplo, nesse exemplo, aqui é na rua, meio da Antipócreme, e atrás tem a rua Dulce, né, aqui faz uma confluência, aí mostrando, onde é que vai ficar o armário, onde vai ficar a CPG, o poste, não é isso, ou a malha de aterramento, tá legal? Você tem que fazer uma vista, tá, tem que fazer uma vista, do armário, onde está a CPG, distância, que tem, até onde está o teu armário, entendeu? Se passar de 5 metros, aqui está dando 4 metros e 25, se passasse de 5, tinha que fazer um sistema de medição, de leitura centralizada, SMLC, tá, aqui no meu caso, aqui não precisa, porque está a menos de 5 metros, de distância, eu tenho que fazer um diagrama, unifilar, de como vai ficar, né, lá, vem o cabo de 70 milímetros, vai para o barra, mas vai para a CPG, aonde eu tenho o meu aterramento, a CPG vai para o medidor de serviço, aqui eu tenho, a proteção geral, do meu medidor de serviço, tá legal, aqui, e tem aqui a chave, a casa de queimada, máquina de incêndio, nesse meu exemplo aqui, né, eu tenho, também na parte de serviço, eu tenho, a parte de incêndio, que sai antes do disjuntor geral, da parte de serviço, tá ok, vou botar aqui os apartamentos, é bom você colocar aqui, a numeração dos apartamentos, em que posição vai ficar, dentro do armário, tá ok, você bota aqui, tá vendo, na vista, e você também, coloca aqui, no seu diagrama unifilar, aí o diagrama unifilar, pode ser assim, desse jeito, se você quiser fazer, ou se quiser fazer, também pode fazer assim, desse jeito que está aqui, aí você escolhe, tá ok, tem que fazer, agora se você, por exemplo, não for fazer, malha de aterramento, ah, não vou fazer malha, porque eu não tenho espaço, beleza, você pode fazer, o aterramento estrutural, tá, você pode fazer, um aterramento estrutural, mas você tem que botar, o detalhe, do aterramento estrutural, né, você vai ter que descascar, uma coluna, tá, chegar onde está, a ferragem, daquela coluna, e você vai então, soldar, tá, o cabo de aterramento, nessa armação, do pilar, agora cuidado gente, quando você for, recompor, tá, esse, esse, essa demoliçãozinho, que você vai fazer aqui, né, esse rasgo, para aparecer a ferragem, para você soldar, o seu cabo, quando você for fazer, a reconstrução, a reconstituição, não faz só, com cimento e areia não, tá, porque, o que vai acontecer, vai soltar, vai soltar, que você vai ter, um concreto, que já está antigo, e uma argamassa nova, os dois não vão dar, né, os dois, você não vai ter uma aderência, então, o que você tem que fazer primeiro, você tem que, você tem que limpar bem, entendeu, limpar bem, tirar toda a poeira, se for, dar uma lavadinha aqui, depois você usa um produto, que é um adesivo, que tem para concreto, tá, é um adesivo, que você passa, ali, e depois você usa, tá, um graute, que é um tipo de mistura, que você tem, que, ela tem uma resistência, idêntica ao do concreto, entendeu, então, você faz, essa reconstituição, essa recomposição, com um graute, não faz com cimento e areia, que vai dar zebra, vai soltar, aí depois vai ficar o que, a ferragem exposta, e, vai te trazer problemas, tá, ok, se for possível, procure sempre fazer, a malha de aterramento, tá, eu não gosto muito de fazer, esse aterramento, eu não gosto muito, muito perigoso, e depois se der algum problema aqui, a culpa é de quem fez, tá, tá, meus queridos, bom, então, você tem que, então, que fazer, que colocar, né, o detalhe do aterramento, tá, beleza, e, é isso aí que eu tinha que falar pra vocês, se vocês quiserem, esse material, é, pra vocês consultarem, né, em PDF, tá, é só vocês entrarem aí no, no meu e-mail, né, vocês já tem aí, né, é lorival.rock, arroba.gmail.com, vocês entrem lá, tá, tá aqui, ó, ou então, manda um zap pra mim, tá, 979043792, que eu mando, esse material em PDF, pra vocês consultarem, tá ok, meus queridos? bom, se vocês gostaram, desse meu vídeo, né, não se esqueçam de dar aquele joinha, é isso, não se esqueçam, né, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, né, toque aquele sininho, né, pra toda vez que eu tiver, ou colocar um vídeo, né, você receber a notificação, e, se vocês gostaram, pode indicar também aí, pros seus, pros seus amigos, né, pra assistirem aí, os meus, os vídeos do meu canal, tá ok, meus queridos? Um abraço a todos.